Fala galerinha, tudo bem com vocês? Já estou aqui, gravando na conta do meu namorado, jogando uma partida de cada um por si, com a VIP. Eu adoro jogar de VIP, porque eu acho que ela fica puto. Eu morrei aqui por passar uma vergonha. Ah não, não tinha como. Mano, sai daqui vai. Nossa. Você acha que tem pouca gente? Pouquinha gente, tá bom. Dá pra respirar pô cara, aí não dá né. Ai meu Deus. Eu já estou um tempinho para gravar na conta dele. E para o canal dele. E se você gostar desse vídeo, não se esquece de clicar em gostei. se inscrever no canal dele. E aproveito e conheço meu canal também, VivaGamer. Nossa senhora. Vingança. Dei uma vinda pelo menos. Quebrou a cara, minha filha. Ai meu Deus, ai meu Deus. Agora ela fez a vingança contra mim. VivaGamer. VivaGamer. Cara, me irrita muito esse radical, meu Deus. Tchau Lunita. Lunita. Ai meu Deus. Olha. Olha. Ai vem alguém por trás, ó. Sinto que vai vir alguém por trás. Olha, meu Deus. Nem vem com essa granada não, minha filha. Não é possível. Que lira, meu Deus. Está cega. Meu Deus. Meu Deus. Eu estou quase roubando a conta dele. Porque tem essa diamante falsa. Ela é tão fofinha, essa bonequinha. Nossa, o cara voou ali. Tipo, deu uma barrigada no ar. Ai não. Costinha não. Um fofinho me distrai. Começa a falar muito. Os arrombados vêm e me matam. Quer dizer, deixa eu falar a palavra. Não pode falar a palavra. Ai. Cadê o povo, gente? Cadê o povo desse mapa? Ó. Costinha. Costinha. Meu Deus. Ali, ali. Quietinho ali. Quietinho, vingança. Ai, 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 ai. Não mata não. Não mata não. Não mata não. Não mata. Não mata. Matei 10. Já está, tipo... Matei 10, 9, 15. Meu Deus. Ai, meu Deus. 16. Quero recuperar, gente. Não vou esquecer não. É 6. Ai. Não sei quem me matou. De lado, né? Jesus. Não. Não mata não. Ah, caraca. Por que que eu fui ficar de olho nele? Não estou gostando disso não. Ai, ai, ai. Não, 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 não. Ai, que sem graça. Morre. Morre. Desgraça. Morre também. Ai, 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 ai. Quanta gente. Ai, caraca. 4 kills. Meu Deus. Meu Deus. Não. Olha o cara aqui. Caraca. O cara quietinho ali, ó. Se canteirando mesmo. Sacanagem. Não pode. Crime. Ó aqui, ó. Não tem não. Ah, não. 17 barra 22. Só Jesus na causa pra me ajudar. Ó, arrombado aqui atrás de mim, mano. Morre. Porra, como é que eu matei ele, tipo? A bala seguiu ele. Seguiu o corpo dele. Ai, 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 ai. Não. Não. Que biado. Ah, morreu. Mano. Que cu. Ai. Deu certo. Quietinho ali. Meu Deus. Pede pra morrer. Ai, meu Deus. O cara aqui. Ai. Ai, ai. Ai, não, não, não. Ah, não. Deu de cabeça. Ai. Por que que esse viado tem que nascer? Assim. Puta que merda. De barret. Tomei na minha cabeça. Ó, eu que vou matar. Tomei. Ah, não. O que que é isso? Deu uma travada aqui. Muito bonito. Ó, aqui. Quietinho. Esses caras são... Acho que eu sou boba. Ah, não. Mano, morre. Morre. Não. Ah, miado. Não. Solta pouco, hein. Solta pouco, hein. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não. Ah, sacanagem. Que injusto. Ai, não. Nossa senhora. Ai. Ai, de costas. Sacanagem. Que cara safado. Solta. Ai. Socorro. Morre, desgraçada. Porra, ela me matou a vadia. Ó, vou entrar no meio da bala aqui. Ai, cadê? Poxa, eu não matei? Nossa. 300 mil tiros no cara e ele não morre, né? Ai, veio um viado aqui, ó. Poxa, ai veio um viado de costas. Meu Deus. Niklaus. Nice Klaus. Ah, não. Perfeito. Ah! Gente, socorro. Ai, meu Deus. Caracol. Ah! Ai, sai. Não, não, não. Sai daqui. Ah, não. Não! 38 barra 40. Meu Deus. Nunca, nunca que eu vou conseguir. Ah, maisena. Oh, maisena aqui atrás de mim. Vai engrossar. Ah, não. Tá de judarinha comigo. Ah, não. Nem rindo. Ah, meu Deus. Aí vem um carinha maluco de costas. Não, nem rindo. Ah, não. Ah, não. Esse flash é... Não é pra ter isso aqui. Aí, tá vendo? Ódio mortal. 40 barra 46. Puta que me pariu. Ai, meu Deus. Vem sempre um de costas. Sempre vem um. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus. 44 barra 47. Ai. Não. 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 Olha pra trás. Ai, meu Deus. Olha pra trás. Ai. Minha filha, tu quer tentar me matar de granada, acabou morrendo. Ai, haja paciência. Não. Ele rafinhou. Fica de olho aqui igual no burro. Ó, vamos. Nooo. Oh meu deus, o que que ta acontecendo, matei. Ai não, 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 ah não deu nem tempo de esconder, tchau filhinho. Dormiu aqui? Acho que sim, ai, também 300 mil atrás de mim, oh. Ah não, ah vem não cara, que saco, que injustiça, puta, surgiu do onde, do além, surgiu do além, ah não, porque que eu fui botar a cara ali, mano, 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 ai, ai, ai meu deus, ai meu deus, ai, 56, ai 53 mais 57, não vou recuperar esse veado, morre. Nossa, cótico, vingança. Mano, ai, será que maisena? Ai não, não, ah, ai matei, caraca, que cagada. Nossa senhora, muito ruim, muito ruim. Ó, vem aqui, uma bala passando atrás de mim. Ah, ele vai virar e vai me matar, não, ainda bem que ele não me viu. Ai, 60 barra 62. Mira que desgraça. Ai, 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 ai não, tem que correr. Falta a ponte, ó, tem um cara aqui. Ali, ali, ai não. Nossa, vem com essa granada, não, minha filha. Ué, morreu dois anos, ai, costa, burra. Eu sei que é mais burra, eu ou ela. Nossa senhora. Posta. Valeu galerinha, se inscreve no canal dele, não se esquece de dar um like no vídeo, hein. Tchau, tchau.